Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o IBR3, ela que fechou aqui a sua negociação hoje subindo 3,45, fechando a 60 centavos, ainda não tivemos a nossa AGE e nem fato relevante, mas tivemos aí notícia positiva na data de hoje que a gente vai comentar, porém antes vamos aqui visualizar que ela vem nos últimos 5 dias subindo 11,11%, vem subindo aqui legal e já tem algum tempinho que ela está voltando a segurar patamares aqui acima dos 50 centavos, olha que nos últimos 30 dias ela vem com uma alta de 20%, será que agora o mercado já está aí, quem sabe observando ou esperando alguma informação da saída da recuperação judicial, que por sinal está muito próxima, é isso que a gente vai estar avaliando aqui hoje, porém antes de eu continuar eu queria pedir você que é novo aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação e deixa o seu gostei para acompanhar aí o nosso conteúdo e fortalecer o nosso trabalho, dúvida? Deixa aqui para a gente nos comentários ou sugestão também, e se puder, mostra esse vídeo para algum coleguinha seu que tem ações da UI, olha só, nos últimos 30 dias ela ainda acumula queda, bem como nos últimos 12 meses e bem como aqui no máximo também, isso a gente já está cansado de saber, mas e aí, será que ela já bateu o fundo e ela começou a recuperar? Olha só que do pior momento para o atual é 22% de alta, sem mais enrolação, você que não sabe o que aconteceu, veja só, hoje tivemos Highline adquire torres de telefonia fixa em leilão por 1.69 bilhões, ah, mas ela já não comprou aquela vez? Isso aí está repetindo a notícia velha, não, 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 isso aqui é uma notícia da data de hoje, 22 aqui de agosto e ela comprou mais torres móveis, viu? Isso aqui não é aquele primeiro bilhão que ela comprou lá atrás, veja só, a Highline já havia adquiridos ativos da UI lá em 2020, é um negócio de 1 bilhão e 7 milhões aqui, ó, envolvendo torres também de rede móvel, dessa vez, ó, com o lance de 1 bilhão 697 milhões, a NK 108 Empreendimentos, afiliada da Highline, arrematou 8 mil torres de telefonia fixa da UI em um leilão realizado na tarde dessa segunda-feira, o Zetami foi conduzido pelo juiz de recuperação judicial, né, o mesmo, Fernando Viana, o mesmo na da Sétima Vara, do Rio de Janeiro, que vem conduzindo aqui todo o nosso processo. O leilão foi convocado, né, após a oferta vinculante feita no começo deste mês e a gente tinha comentado também, ó, a American Tower e também a IHS, elas até chegaram a apresentar, né, algumas ali propostas, mas no dia, né, meus amigos, veja só, não apresentaram propostas pelos ativos no início do certame. A abertura do processo de venda das ações da sociedade de propósito específico foi a determinação do juiz. Então, mais um ponto aqui pra saída de recuperação judicial que vem aí, ó, mais um elo se fechando, beleza? A sentença concluindo a RJ só vai sair depois da conclusão da operação de venda do item, beleza? Olha só, disse uma fonte ligada aí ao processo de recuperação judicial na ocasião. Então, mais um ponto aqui que vem evidenciando pra gente que a hora está chegando. A hora está chegando e quem tá dormindo no ponto vai comprar quando o IT estiver subindo aí 50% e reclamar, beleza? Olha só pra vocês verem aqui. A venda das torres também depende da anuência, olha só, a Agência Nacional de Telecomunicações da nossa Anatel e do CAD. Ainda não está claro se o juiz poderá dar a sentença como, olha só, concluindo a recuperação judicial antes do aval das entidades. É uma questão que o juiz vai examinar ainda, disse a fonte ligada ao processo. Ou seja, o CAD e a Anatel ainda podem, né, querer aquela gorjetinha ali que a gente sabe, né? Ninguém mostra e a gente nunca vai saber se de fato acontece, mas sempre ficam ali tentando atrasar o processo, aí enrola de cá, enrola de lá e no final a gente sabe que aí que tudo vai dar certo, beleza? Olha só, o Ministério Público já concordou com a conclusão da recuperação judicial. Mais um ponto forte que a gente tinha comentado também, só relembrando pra quem não viu, no dia 12 de julho do mês passado o Ministério emitiu parecer aqui positivo para o fim do processo da recuperação judicial e da Oi. É aqui que eles vêm comentando pra gente justamente isso, né? Ele avaliou o relatório final feito pelo administrador judicial e o escritório de advocacia Arnold Wald e afirmou não se opor à sentença de encerramento. Então, mais um ponto aqui. E finalizando aqui pra vocês, ó, por determinação do juiz, Viana, a Oi também precisa entregar um relatório que comprove sua viabilidade financeira para os próximos três anos e arcar com o pagamento dos credores. Então, a dívida, sim, mostrei pra vocês no último vídeo. Já peço, né, que quem é novo por aqui, corre lá e confere. Eu mostrei pra vocês a dívida líquida junto com o quê? Junto com os resultados trimestrais. Eu mostro pra vocês a dívida líquida da empresa. Com mais esse capital chegando e dependendo aí do giro da Oi, a gente vai ter uma noção se ela vai conseguir arcar, reduzir essa dívida ou até quitar essa dívida aí. E essa questão aqui do relatório, né, com a viabilidade financeira para os próximos três anos. Não adianta ela sair, né, e ficar ali um, dois, três ou ficar como outros ativos aí, que eu vou citar em breve também, em próximos vídeos, que saíram da recuperação judicial e não deram em nada. Acabando que voltaram, beleza? Olha só pra vocês verem aqui. Vamos para mais uma pequena notícia, ó. Oi, sobe 11% em uma semana e ultrapassa os 11%, o que esperar da ação notícia aqui do Money Times, né, onde eles vêm comentando aqui praticamente a mesma coisa, né, só trazem aqui alguma informação extra? A questão da Tim Claro e Vivo, que infelizmente a gente ficou triste, né, sobre a data até o dia 17 de setembro, até aquele desembolado processo ainda, né, aí da rede imóvel, infelizmente. Beleza? E aqui no mais ela vem comentando sobre a questão, né, da Highline. Veja só, a próxima resistência eles trazem aqui sobre R$ 67,68. Passando disso, eles já esperam aqui um alvo a R$ 0,76. No curto prazo, completou o analista R$ 0,76, é o patamar mais forte de resistência. Foi fundo de fevereiro, março e abril, beleza? Ou seja, R$ 0,76 é uma região muito importante. Subiu, né, a gente já pode aí esperar fortes altos. Segundo aqui a ideia, né, de análise técnica, comprar ou vender. Fradinho, o analista não recomenda a compra da ação, mas o preço-alvo médio é de R$ 0,75. Ou seja, quatro analistas aqui, ó, recomendam a compra e outros três possuem neutralidade. O preço médio de todos esses aqui, né, fazendo uma média, chega em R$ 0,75. Uma alta de 25%, que ao meu ver é interessante, mas eu acho que ela tem muito mais potencial isso no longo prazo. Isso aqui eles estão falando, né, meus amigos, no prazo curto, beleza? E no mais aqui a gente finaliza com mais essa notícia. Só a título de curiosidade a gente pode aqui entrar no site, veja, já disponível pra todo mundo aí, quem tiver interesse, é só clicar aqui, resultados do segundo trimestre, tudo bonitinho pra vocês, né, saiu agora em agosto. Quando a gente puxa aqui, ó, veja só, não está ainda, né, meus amigos, no calendário aqui de eventos, viu, nesse aqui inicial da página e nem neste aqui, demonstrando pra gente, né, uma data provável aí, mais ou menos, para a divulgação do terceiro trimestre. Mas seguimos aqui observando, né, que imagino que sim, vai ser uma data muito importante e eu acho até que eles estão esperando, né, devido talvez recuperação judicial, né, quem sabe ela já sai e eles já estão com essa positividade. É mais um ponto aqui que me deixa um pouco ansioso. E pra gente finalizar, né, status investe, veja só, ela oscilou menor patamar, 47 centavos e o maior, 1,16, isso nos últimos 12 meses. Ela vem subindo mais de 20% somente no mês atual, a liquidez dela caiu e muito, tem muita gente que veio desistindo aqui do papel, tem muita gente saindo, né, a gente sabe, ela tinha uma liquidez aqui bem mais que 100 milhões, o IBR3 agora está em 35 milhões, somente caiu bastante, viu, veja só pra vocês verem que quando a gente vem pra cá, o PVP é a mesma coisa, né, ele teve aqui essa queda de 2021 pra cá, já se tornando aqui, ó, agora um PVP positivo, viu, e meus amigos, quando a gente vem falar aqui de aluguel, ainda estão com taxas altas, beleza, e isso com a data aqui, ó, de 19 de agosto, hoje, né, uma segunda-feira, provavelmente vai atualizar aí pra gente em breve, né, taxa de aluguel aqui, ó, volume de 277 milhões em aberto, né, ao dia, 3.303.000, meu, beleza? Então, veja só pra vocês verem que sim, né, a taxa de aluguel aqui ainda tá segurando legal, viu, tá bem mais bem aqui, maior quando a gente fala do total do que a liquidez e dia, é um volume aqui que não impacta tanto, né, mas dá quase aí 10%, tranquilo? Eu mesmo aí tenho as minhas ações disponíveis para aluguel e estão todas locadas, não sei, né, se é pra que, que é o motivo ali muitas vezes que elas estão locadas, o que que esse investidor está aí planejando, né, se ele está apostando de fato aí na queda do ativo, mas eu acredito em oi para longo prazo e sigo aí, né, aproveitando essas quedas. Ainda acho, na minha humilde opinião, que está em um preço interessante, sigo ainda comprando ali aos poucos, sempre que troca, né, sempre que sobra ali um troquinho na minha carteira, né, sempre de olho no risco e no meu percentual ali de estratégia, no máximo ali 1 a 1,5%. Oi, para mim, é longo prazo, é um ativo de risco, está na minha parte de risco na carteira. Lembrando que não é recomendação de compra de venda e nem de investimento. Eu vou ficando por aqui, desejo vocês uma ótima semana, né, quem for novo no canal, se inscreva e ative o sininho e deixe seu gostei. Dúvida nos comentários, no mais, forte abraço e bons investimentos.